Essa aqui, pensa numa pitanga deliciosa, maravilhosa, belíssima de deliciosa, olha aqui, muito boa, então eu subi aqui em cima do carro aqui para me encatar essas pitangas que são diferentes, olha que maravilhosa que é, muito linda. Amiga, onde eu subi? Em cima aqui do carro para me encatar pitangas, olha aqui, que maravilhosa que ela é, umas pitangas lisas, é uma pitanga da mata, docinha, 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 olha os galhos como que estão, olha, é uma maravilha, carregou, ficou branquinho igual uma noiva. Olha, que delícia, bora lá comer, ó. Hum, 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 hum. Só nos carocinhos, ó. Hum, ó. Mostra a língua, avó Vera, tá vermelhinha a língua da avó Vera. Que delícia Maravilhosa Dá pra cantar de monte, hein, ó Muito boa Maravilha Que delícia Ó Isso aqui subindo, pode pôr uma escada e subir ali, ó Cata de monte Ela é uma delícia Docinha Só sobra o escarocinho, ó Não tem lixo Ó Passarinho adora Vem tudo comer, ó Tá escutando passarinho? A zararinha gosta E eu gosto também Olha, até a Sabiá adora vir comer as pitangas Elas amam Sobe aqui, ó E devora as pitanginhas Maravilhosa E aí E aí Amém.